Muita Senhoras Deus quer que nós vivemos uma vida Alegre Que maravilha Você poder Sentar na mesa com o teu filho, com o teu esposo Com a tua esposa Poder almoçar, que seja um açopinho de fubá Que seja um arrozinho Um ovo Que seja um açopinho de Glossete, uma semana que a boca Verdei, ou uma hora Mas, que seja tudo Para a glória de Deus Tem pessoas brigando Pelo poder Tem pessoas brigando pelo dinheiro E a felicidade é nada disso A felicidade é estar aqui na presença de Deus A felicidade É poder fazer A vontade de Deus Eu vou terminar essa palavra Nessa noite Existem pessoas que estão Presos A famílias Como a ser presa a famílias A gente não entende Mas tem pessoas Isso é muito forte Às vezes Deus tem um ministério Para o marido Que é diferente do ministério da esposa Só que o marido Não consegue executar O ministério que Deus deu para ele Porque a esposa Ela é tão grudada com ele Que ela não deixa ele fazer nada Ela está presa a ele Mas não é uma Essa prisão Não é uma prisão boa É claro Você deve ser do lado do marido Com amor Com alegria Mas o que importa Vamos fazer a obra? Vamos Vamos tomar sorvete? Vamos Vamos visitar os parentes? Vamos Mas muitas pessoas Estão presos A sentimentos contrários A esposa Tem a chamada É É De estipulação Toda vez que a irmã vai Dirigir o estipulação O marido Ao invés de vir Ou orar por ela Ou abençoar a vida dela Porque no trabalho Que ela está prescindo a Deus Ele está lá dentro de casa Nervoso Preocupado Porque ela demorou 5 minutos 10 minutos Como assim? Elas eram casas negras Estão trabalhando para Deus Às vezes demorou Com a salmina Às vezes tem problema Com o CP Alguma coisa aconteceu Mas é uma prisão Precisamos libertar disso Se você casou com ela Eu tenho certeza Que você colocou uma arma Na cabeça dela Você tem que casar com ela Nem ela fez com você Se vocês casaram É porque Deus preparou tudo Precisamos confiar mais Na nossa esposa O nosso esposo Precisamos liberar mais Deixar as coisas Fluir melhor O que acontece Que é uma prisão Um sentimento de posse Esse sentimento de posse Não vem de Deus Os irmãos Estão entendendo Essa noite? Glória a Deus Quantos esposos Poderiam ser Uma bênção A casa do senhor Mas só que você Ela traz Um chicote Sobre lá em casa Atrasou Até a noite A mulher já está brava Já não quer fazer Um bosto no outro dia Ou já não quer fazer jantar A esposa demora Um pouquinho No ensaio Chega em casa Mas tem a cara Brava Parece que chocou de mão Como assim? Glória a Deus Irmãos É muito bem Olha Se a minha mulher Amanhecer na igreja Eu acho uma vitória Que eu estou dentro Porque hoje O mundo está mal É muito melhor Minha mulher Estar na casa O senhor orando Louvando a Deus Do que eu ficar brigando Agora que ela está Demorando Para chegar em casa Não Poder dizer assim Precisamos Nos Desprender Desse sentimento De posse Ele é meu Que toca Ela é minha E toca Como assim? Ah Chegou Oh Jesus Você mostra Entendendo Amém? Amém Deus Sabe O que que destrói Meus atentos? Isso é A razão Desconfiança Precisamos Confiar mais Se você tem certeza Que foi Deus Que deu O que é ser Eu vou descer Da verdade Não precisa ficar Com um sentimento Diabólico Achando que Eu